O ministro da Defesa, Celso Amorim, participou nesta sexta-feira da cerimônia de apresentação da aeronave P3AM. Sediados na Bahia, os aviões de patrulha marítima vão ser utilizados na vigilância das águas territoriais brasileiras. Os P3AM da FAB vão operar no primeiro esquadrão da sétimo grupo de aviação na base aérea de Salvador. Durante a solenidade, o avião foi batizado pelo comandante da aeronáutica e pelo ministro da Defesa, que aproveitou a ocasião para conhecer todos os aspectos sobre a missão da aeronave e os simuladores de operações.